Ah, Antonella, eu sabia que você ia passar por aqui! Vem cá, tira foto comigo! Volta aqui, Antonella! Eu te amo! Tira foto comigo! Volta aqui, Antonella! Por favor, Antonella! Volta, volta, volta! Ai, meu Deus! Volta aqui, Antonella! Antonella! Ah, não, eu perdi ela de vista! Ufa! Ainda bem que aquela maluca caiu, assim eu consegui despistar ela, mas... Melhor eu sair daqui antes que ela me encontre de novo! Uno! Você já tá de Uno, Peu! Ai, você joga tão bem! Vai, Júlia! É a sua vez de jogar! Nossa, foi mal! É que eu me distraí aqui! É, sei! A sua distração se chama Peu! Ah, nada a ver! Come dois aí, ó! Idiota! Vai ter volta, vai ter volta! Gente! Olha essa notícia! Parece que encontraram a Antonella Manuela! Tiraram uma foto dela disfarçada na rua! Cadê? Cadê? Mostra, mostra! Nossa, gente! Vocês viram isso? O quê? O que é que tem demais na foto? Ela fica linda até de boletom, né? É verdade! Ficou foi ridícula, isso sim! Até que olhando bem, ficou ridícula mesmo! Ridícula? Que ridícula o quê? Ela é uma das celebridades mais famosas do momento! Ela é maravilhosa! Pode até ser famosa, mas tá na cara que é burra, né? Nossa, maninho! Por que você detesta tanto ela assim? Você nem a conhece pra chamar ela de burra! Eu não detesto ninguém! Eu só tô chamando de burra porque ela saiu de moletom, óculos de sol e capuz! Quer algo que chama mais atenção do que isso? É verdade, gente! Moletom e capuz é pra usar no frio! E óculos escuros pra usar no sol! Não faz sentido nenhum! O Bel tem toda razão! Gente, e pra piorar, ela tá vestida desse jeito à noite! Nossa! Pior que é mesmo! E tem outra coisa que vocês não repararam! O quê? Ela vestida com essas roupas fica parecida com a Cacá, não fica? Olha, repara bem! Nada a ver! Ela é maior linda! Eu acho que é a forma do Toby falar que te acha bonita também! Hein? Hein? Nada a ver, viu? Eu só achei que ficou muito parecida com ela assim! Olha direito pra essa foto! Deixa eu ver! Vamos ver! Não parece um pouquinho? Não! Não! Ah, gente! Vamos deixar isso pra lá! Vai, Cacá! Joga a sua vez! Ganhei! Nossa! Você ganhou de novo! É mesmo, Peu! Como é que você consegue? Já é sua décima vitória seguida só nessa noite e ninguém ganhou nenhuma! O que eu posso fazer se vocês são tão ruins em jogos? A gente não é ruim! Você que é viciado em todo tipo de jogo! O fato de eu ser bom não muda o fato de vocês serem péssimos! Ah, quer saber? Eu cansei! Vou jogar mais! Ah, nem eu! Ah, quer saber? Não vou jogar mais! Tchau! É! Eu também não vou jogar mais não! Ah, cara! Tem graça de jogar com Peu, não! O cara sempre ganha tudo! A gente nunca vence nenhuma! Ai, Júlia! Você tá gamadinho no meu irmão, né? É mesmo! Não consegue nem disfarçar! Hã? De onde vocês tiraram isso, meninas? Nada a ver! Nada a ver! Ah, para, ajuda! Tudo o seu é! Ai, Peu! Você é tão bom nos jogos! Ai, Peu! Eu concordo com você! Ai, Peu! Ai, Peu! Hum! Ai, gente! Nada a ver! Nada a ver! Ô, Tobi! Tobi! Me dá uma carona aí! Vambora! Você quer ir com a gente também, Ana? Vão aqui! Não, não! Não precisa! Meu pai vem me buscar! Uai, Ana! É só você ligar para o seu pai e avisar que vai com eles! Então! É que meu pai é meio sistemático, sabe? Ele gosta de me levar e me buscar nos lugares! Já foi um custo ele me deixar vir para cá hoje! Hã? Mas você é maior de idade e tem tatuagem! Que são várias, por sinal! É, meu pai me criou assim, sabe? Então! Entendi! Então vamos, né, Júlia? Vamos! Vamos sim! Tchau, meninas! Até logo! Tchau! Tchau! Ô, Cacá! Você viu onde está o controle do meu Playstation? Você já olhou na caixa organizadora onde ficam todos os controles? É claro, né? Foi o primeiro lugar que eu olhei! Ah, Pê, eu esperei! Eu estou ocupada! Tá! Ai, Ana, será que naquela foto é a Antonella mesmo? Ai, eu espero que sim, né? Já tem três dias que a mãe dela notificou a imprensa que ela fugiu de casa! Nossa, mas que chato, né? Por que será que ela fugiu? Ai, eu não sei, viu? Mas às vezes me dá vontade de fugir também! O que você disse? Nada! Não, nada não! Ó! Olá, ó! Meu pai chegou! Eu vou indo! Tchau! Tchau! Ah, Fih, já falei que está aqui dentro! Se eu achar estranho, eu vou espregar na sua cara! Eu já falei que não está aí! Ah, não está! Tem certeza? Me explica o que é isso aqui, então! Uai! Acabei de olhar aí e não estava! Aham, sei! Toma isso aqui! Obrigado, maninha! Obrigado! Aham, sei! Agora é maninha, né? Deixa eu ali fazer alguma coisa pra mim comer, porque eu estou morrendo de fome! Uai, mas você comeu três vezes no almoço, então está com fome? Ah, o que que tem? Já faz tempo! E outro? Já está na hora do lanche, já! Passa fome! O que que você falou? O que você disse? Repete! Você falou, passa fome! Passa fome! Você não faz nada! Só fica no videogame! Eu faço tudo dentro dessa casa! Meu pai deixou tudo nas minhas costas só porque eu sou mais velha! Aí eu tenho que cozinhar, passar, tenho que fazer tudo! Eu fico igual uma faxineira dentro dessa casa! E eu não posso comer! Eu estou com fome! Eu preciso de energia! Eu preciso... Uai, tem alguém? Estou falando... Vou lá atender! Sai! Salve pelo gongo! Quer dizer, pela campainha! Que a audácia dela falar que eu só sei jogar, isso não é verdade! Isso me deixou tão irritado que eu vou até jogar! Quem é? Sou eu, a Júlia! Ah, tá! Oi, Júlia! O que você quer? Eu esqueci meu carregador aí! Ah, tá! Entra aí pra você pegar! Tá! Cacá! Estão tocando a campainha! Vai lá atender! Tá bom! Já vou! Quem é? Sou eu, a Ana! Eu esqueci a minha chave ainda! Ai, Ana! Entra aí! Cacá! Cacá! Ah, fi! Eu não vou terminar de fazer esse chá nunca! Aposto que eu tope! Deixa eu ir lá! Mostra! Quem é? Antonella Manoela! Quem? Antonella! Ah, se não entendi! Oi, Cacá! Tudo bem? Ai, meu Deus! Não! Não! Moço! Por favor, não me roube! Eu não tenho nada pra te oferecer! Por favor! Ai, meu Deus! Calma! Eu não quero te roubar! Você não deve me conhecer, mas eu sou... Ai, meu Deus! Eu te conheço! Eu te conheço sim! Você é! Ah! Então você também sabe? Sim! Você é a Antonella Manoela! Uma das maiores celebridades do momento! Ai, meu Deus! Eu tô participando de algum reality! Cadê as câmeras? Eu tô toda desarrumada! Ô, o que tá acontecendo aqui? Ai, Pê! Olha quem tá aqui! Antonella! Uma das maiores celebr... Quer dizer, é... Ó, se tiver me filmando, não permita usar a minha imagem, viu? Calma, gente! Não tem ninguém filmando nada aqui! Eu posso entrar, conversar com vocês e explicar o que eu vim fazer aqui, por favor? Claro, claro! Fique à vontade! É, quer dizer... Pode ser! Obrigada! Você não vai vir, não? Claro, claro! Vou sim! Ai, não veja a hora de contar pros meus amigos que a grande Antonella, que desapareceu há três dias, tá aqui na minha casa! Parece que eu estou num sonho! Vou contar pra eles! Ei, não! Nossa! Não, por favor! Não conte pra ninguém! Ninguém pode saber que eu tô aqui! Se tem vergonha que saibam que se mistura com pobres, por que vem, então? Ai, Camila, eu preciso da sua ajuda! Claro! É meu dever como fã! Fazer tudo por você! Nossa! Você sabe meu nome, hein? Agora que eu me toquei! Mas pode me chamar de Cacá, todos me chamam desse jeito! Por que uma garota rica e famosa precisa da nossa ajuda? Obrigado, Cacá! Eu sabia que podia contar com você! Eu não tenho mais ninguém! Ei, vocês duas aí! Vocês estão me ignorando? Como assim você não tem ninguém? Você tem milhares de fãs que assim como eu faria qualquer coisa por você! Nossa! Você não sabe mesmo, né? Demorei! Mas hoje eu tomei coragem! Vou falar com a Cacá que eu gosto dele! Vou chamar ela pra sair! E é agora! Não sei o quê! Então, é que eu e você somos... Cacá, tô tocando a campainha! Vai lá atender! Ah, já ouvi! Antonella, você espera só um pouquinho pra eu atender o portão? Tudo bem! Só não conte que eu estou aqui, por favor! Não se preocupe! Eu não vou te decepcionar! Espera, eu já volto! Ainda bem que eu coloquei um rastreador no carro dela! Não importa onde ela vai, eu sempre vou encontrar! Quem é? Sou eu, o Toby! Ah, oi Toby! Você esqueceu alguma coisa aqui? Não esqueci nada não! Então, na verdade, eu queria falar uma coisa com você! Ah, pode ser outra hora! É porque eu estou meio ocupada! Ah, então tá bom! Depois a gente conversa! Tá bom, então! Tchau! Tchau! Falou! Achei que seria hoje o dia que eu ia falar com ela, mas... Não foi dessa vez! Oi, rapaz! Boa tarde! Boa tarde! Você sabe me falar qual casa está a pessoa dirigindo aquele carro branco ali? Sei não, moça! Não sei não! Ah, tá! Obrigada! De nada! Então, Tônoela, quero saber o que você... Ai, Deus! Fala aí! Fala com pressa! Caralho! Caralho! Onde paramos mesmo? Então, eu ia dizer que eu descobri que somos irmãs! Fomos separados no nascimento e eu só descobri sua existência há três dias atrás e por isso eu estou aqui! O quê? Isso mesmo que você ouviu, somos irmãs gêmeos! O que você disse? Irmãs! 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 Quer dizer, é... Nossa, que coisa, né? Eu fiquei tão surpresa quanto você quando eu descobri... Mas, se somos irmãs gêmeos, por que você é tão linda e eu sou tão feia? Não! Você não é feia! Você parece uma versão minha pobre, desleixada, mal arrumada, que tem mau gosto, que não se cuida... Mas lá no fundo, bem lá no fundo, no fudinho mesmo, você se parece tanto comigo! Sério que você acha que parecemos? É! Eu acho! Nossa, isso me deixa tão feliz! A tapada nem percebeu os insultos... Mas me conta como você descobriu e por que meu pai nunca me falou nada sobre você e como é nossa mãe? Quem é? Eu vou te contar tudo, mas antes quero saber... Eu posso morar aqui escondida com você? Olha, eu e a Cacá, a gente precisa conversar antes sobre isso... A gente não pode tomar uma decisão assim do nada, né Cacá? Claro que sim! Com certeza eu não posso ficar aqui quanto tempo você quiser! Ei, você tá me ouvindo? Ai, obrigada! Eu sabia que estava certo em vir aqui! Alguma coisa me dizia que tudo ia dar certo! Ei, vocês duas, vocês estão me escutando? Ei, parem de me ignorar! Qual é o problema de vocês duas que vocês não me respondem? Quer saber? Que vitãje de trato que vou até me julgar! Então quer dizer que a gente não se conheceu por culpa da nossa mãe? Sim, pois ela queria ser famosa, mas culpa nosso pai por ter que desistir do seu sonho! Como assim? É que não fazia parte dos planos dela engravidar de um garçom chamado Sebastião! Mas a responsabilidade da gravidez é dos dois! Sim, por isso quando a gente nasceu cada um ficou com uma de nós! O problema é que nossa mãe proibiu nosso pai de fazer parte da minha vida e por isso ficamos todos esses anos separadas! O que é isso, Pê? Você ficou tão emocionado com a nossa história que tá até chorando! O que? Eu chorando aqui? Não! Eu não tô chorando, não! Tô chorando, não! Tô jogando joguinho! Aham, sei! Você acha que me engana, né? Quem é aquela garota estranha que tava falando com você ali agora? Sei lá! Ela tá procurando quem tá dirigindo aquele carro branco ali, ó! Será que ela tá querendo roubar? Olha lá como é que ela tá agindo esquisito! Às vezes é só uma mulher que tá espionando o marido ou o namorado, né? É, pode ser! Mas e aí? Conseguiu chamar a Cacá pra sair? Não! Ela disse que tava muito ocupada! Ah, eu não entendo! Desde que você arrumou esse carro, todo final de semana você sai com uma garota diferente! Mas quando se trata da Cacá, ai, você é maior lerdão, viu? Não entendo por que você não chama ela logo, ai! Ah! É que dela eu gosto de verdade, sabe? Será que Antonella deixou esse carro aqui só pra despistar e foi embora a pé? Ou ela tá escondida em alguma dessas casas? Mas como você descobriu sobre mim depois de todos esses anos? No dia do meu casamento, quando eu estava fugindo, minha governanta Alfreda me contou toda a verdade e me entregou todas as cartas que meu pai tinha me enviado ao longo desses anos mas minha mãe tinha jogado todas no lixo e ela guardou pra me entregar Só tem uma coisa que não faz sentido nessa história O quê? Ah, agora vocês me dão atenção, né? Ai, Piu, para de drama! Fala logo o que não faz sentido nessa história! Mas por que você fugiu no dia do casamento com o Meinar? Ele é o Meinar, o jogador mais famoso do mundo! Então, minha mãe estava me obrigando a casar com ele para alavancar minha fortuna e minha fama Mas eu não amo! Ah, agora faz sentido! E eu não posso casar com ele só porque ele é conhecido mundialmente Ele é podre de rico e ajudaria mais ainda a alavancar minha fama Não? É claro que não! Eu não sou a Luísa Sonsa, que de Sonsa não tem nada! Ah, tá! Sem falar que eu acho que ele nunca superou a Bruna Marketingzine Sério? Após todos esses anos? Tá parecendo mais nosso pai Depois que perdeu a mãe do Piu, nunca mais foi o mesmo Foi embora até para outro país porque aqui tudo lembra ela Nossa, então quer dizer que eu nunca vou conhecer meu pai? Vai sim! Ele sempre liga pra gente por chamada de vídeo Assim, uma vez por ano, de seis em seis meses Mas ele liga Melhor do que nada, né? Ah, você sempre arruma uma desculpa esfarrapada para sua falta de coragem Já tem meses que você está tentando chamar ela para sair Como eu digo e repito Você é um lerdão Ai, ai! Olha quem está falando! Pelo menos eu não escondo que eu gosto dela, né? Agora você está aí toda apaixonadinha pelo Piu e fica fingindo que não gosta dele Mas eu sou uma garota, né? É esquisito uma garota tomar iniciativa E eu que dou desculpa esfarrapada, né? Ai, não é desculpa esfarrapada, tá? Quer saber de uma coisa? Eu vou falar para o Piu que eu gosto dele antes de você falar com a Cacá Quer apostar? Beleza, mas quem perder a aposta vai ter que pagar um potão de açaí para o outro Pode ser? Pode Então, toca aqui para fechar a aposta Ai, que dojo! Eu não vou pegar dessa sua mão com cuspe Sai! 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 Desculpa, mas quem é ele mesmo? Como assim que sou eu? Ah, ele é meu irmão Quer dizer, nosso meu irmão Não é completo assim igual eu e você Do mesmo pai, da mesma mãe Mas, ele é nosso irmão Ah, então ele é nosso irmão Achei que ele fosse seu namorado Eca, nada a ver Eca, cara Não mesmo Calma, gente Foi só um mal entendido Nossa, agora que eu lembrei Eu estava fazendo um chá e eu nem tomei Já deve ter esfriado Parabéns, Otonella Você fez um milagre É a primeira vez que eu vejo essa passafome aí Esqueci de comida Ah, Piu, você já vai começar Ah, eu já te falei Eu não sou a passafome Eu gasto energia demais nessa casa Eu preciso repor Ah, mas você passa a fome mesmo Tudo bem, eu entendo Faz tudo, tudo dia aqui Eu não faço nada Tudo bem, não tem interesse que eu não faça nada Mas você é a passafome Só sabe comer, ué Eu estou furiosa que eu não comi Acho que vou me divertir muito morando com esses dois Como fui criada como filha única Sempre me senti só Mas agora eu estou muito feliz por conhecê-los Nossa, eu fiquei a noite inteira vigiando o carro da Antonella Ela não apareceu Estou morrendo de fome Ai, deve ter uma padaria aqui perto Ah, nem viu Oi, pai Estou na padaria Eu vim comprar pão Não tem nem 10 minutos que eu saio de casa Não Não precisa vir me buscar, pai A padaria fica do lado de casa Tá bom Eu já estou indo Também te amo, pai Tchau Nossa Nossa, Pê, ontem a Antonella estava tão cansada que ela deitou e apagou Pois é, né Ei, gente, bom dia Bom dia Nossa, Pê, não é assim que você faz, não Ela é especial Bom dia, irmãzinha Que bom que você acordou Olha esse café da manhã que nós preparamos pra você Muito especial Não reparem minha cara esquisita Enxada de quando eu acordo Daqui a pouco melhora Nossa, essa é sua cara esquisita Porque pra mim você está linda Maravilhosa Ah, para, Cacá Eu sei que eu estou horrível Não precisa mentir Então, meninas Eu estava pensando Pra Antonella morar aqui escondida Ela vai ter que se passar de você, Cacá Porque assim Nenhum dos nossos amigos vai perceber Isso significa que eu vou ter que usar as roupas dela? Sim Ah, e essas blusas folgadas? Sim Nossa, eu vou ter que usar meu cabelo amarrado igual uma tiazona? Sim Ai, gente Acho que eu estou passando mal Estou ficando sem ar Não Aí vocês revezam Cada hora Uma fica escondida lá no quarto Aí, quando quiser trocar É só mandar mensagem no celular Uma da outra Ai, Pê, que ótima ideia Assim eu vou poder ler meus livros de romance Porque eu nunca tenho tempo Porque eu sou empregada dessa casa Aí ela vai ficar no meu lugar Ai, eu disse Nossa, você teve uma excelente ideia Então vamos lá, Cacá Acabar com isso logo Me empreste suas roupas Pois eu já perdi até o apetite Claro Ai, é hoje De hoje não passa Vou chamar a Cacá pra sair E quando ela for comigo no encontro Eu vou falar que eu gosto dela Vou pedir ela em namoro Vai ser muito bom Ai, ai Não posso nem ficar com meus pensamentos mais Alô Ei, Tobi Tudo bem? Eu estou na frente da casa do Pêu E vou falar pra ele que eu gosto dele Ganhar a aposta Prepara o dinheiro do açaí Não Se eu falar com a Cacá primeiro, né? Você já está dentro da casa deles? Não Eu estou na rua ainda Ah Então como que você vai conseguir isso? Olha pra trás Ai, assombração Imaginei que você viria pra cá Está cedo Por isso que eu vi também E eu vou falar com ela primeiro Você vai ver Ah, não vai ver Meu que vou Pêu Se prepara Que lá vem bomba Olha, Antonella Vem, vem Você vai me dizer Se ela ficou parecida comigo Fala Vem, vem, vem Tcharam Ah, sei não, viu Parece você Mas ela ainda assim Está mais bonita Sabe? O cabelo Está um pouquinho Mais bem hidratada A pele está um pouquinho Mais bonita também E ela não está parecendo Tão desleixada Como você não, viu? Ah Hum, talvez Se tirar essa maquiagem Esse batom Eu não estou de batom Queridinho Minha boca é dessa cor Eu fiz micro pigmentação Tomara que isso não seja um problema Você está muito viva Tinha que ser um pouquinho Mais apagada E sem graça Que nem a Cacá Ah, Pio Para de ser pessimista Vai dar tudo certo A campainha Quem será? Acho que chegou a hora Da gente testar E eu vou conseguir enganar eles Pois eu sou uma ótima atriz Cacá Você vai pro quarto Antonella Você vem cá Senta nesse sofá Fica mexendo no celular Fazendo cara de retardada Viu? Ei Eu não tenho cara de retardada não Viu? Vai, vai Vai lá Cacá Vai lá que eu vou atender o portão Viu? Deixa eu ir lá A única maneira de você me vencer É se o Pio abrir o portão Mas você sabe que ele nunca Larga o videogame Quem sempre abre é a Cacá E assim eu vou poder falar com ela Ah, sabe o que vai acontecer? Na verdade Na hora que ela abrir o portão Você vai travar Já que você é um lerdão Isso vai me dar a chance De ir lá dentro E falar com o Pio primeiro E vou ganhar a porta Sabe por quê? Porque eu não travo Ei gente, tudo bem? Eu tô bem, mano E você? Bom também, ué O que você vim fazer aqui? Ah, eu vim falar com a sua irmã Ela tá aí? Tá, tá sim E você, Júlia? Como é que você tá? Ih Júlia Eu acho que ela travou, cara Júlia Mas eu vou lá dentro Falar com a sua irmã Tá bom, fala Oi gente, tudo bem? Você sabe me falar Onde a pessoa dona daquele carro Tá escondida? É, quer dizer Onde? Qual casa ela tá? Ah, moça Eu não sei não Nem eu Ah, tá bom Obrigada Ah, Júlia Que bom que você voltou ao normal Aconteceu alguma coisa Júlia? Júlia Ai, nossa Perfeito Nossa Que lindo Nossa Eu tô tão esquisita E aí, Cacá Beleza? Cacá Ô, Cacá Tô falando com você Nossa Será que a Antonella Não vai responder ele, não? Nossa Mas que lerdeza Será que ela esqueceu Que tá disfarçada de mim? Ô, Cacá Cacá Tô falando com você, Cacá Oi, você tá falando Comigo? Ué, Cacá Só tá eu e você aqui Com quem mais que eu tá Você tá bem? Tô, tô É que eu tô um pouco aérea hoje Ai, ufa Ela respondeu ele Agora eu posso voltar A minha olhinha Ah, tudo bem Mas aqui Você lembra ontem Quando eu vim aqui Conversar com você Eu disse que tinha Te falar uma coisa Ontem? É, Cacá Ontem eu não vim aqui Te chamei no portão Ah, sim Eu sou a Cacá Não Lembrei, lembrei Cacá, você tá bem mesmo? Você parece que tá meio Ah, eu tô bem Eu tô bem Ah, tá bom Mas enfim, então Eu queria te chamar Pra sair comigo Só eu e você Sem o resto da turma O quê? Ele quer sair comigo Ai, meu Deus Antonella, por favor Fala que não Por favor Meu Deus, não Saí? Isso Mas só eu e você Sem o resto da turma Como eu disse Ou seja Um encontro Por favor Fala não Por favor Por favor Não, não, não Não Claro Vamos sim O quê? Ela falou que sim Não Então tá bom Depois eu te ligo E a gente combina o dia certinho Pra gente sair, tá? Tá bom Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você fez alguma coisa diferente no cabelo? Sei lá Uma limpeza de pele? Você tá diferente? Não Não fiz nada, não É Eu tô Eu tô sem óculos Ah Mas Não, mas ainda assim Eu acho que tem alguma coisa Ai Tô tão feliz por você ter me chamado Para o encontro Nossa, Cacá Eu não esperava uma reação dessa Se eu soubesse Eu já tinha te chamado Há muito mais tempo É Mas deixa eu ir no quarto Pôr meu celular Para carregar Porque ele já vai desligar Ah, tá bom E eu vou lá em casa Ah, tá Então, Pê Eu queria te falar uma coisa Ah, ok Que bom que você voltou ao normal Você tava esquisita, né? O que você quer me falar? Então É que Então Eu É Ei, gente Gente, me ajuda Por favor O que foi, Ana? O que aconteceu? É, Ana O que foi agora? Me deixa esconder aqui um pouquinho Meu pai tá me sufocando Ele não sai do meu pé Claro, claro Pode entrar aí Ai, muito obrigada, Pêl Enfim O que você ia dizer? Então É que eu gosto Ei, gente Hoje é um dia muito feliz Porque, enfim Eu consegui chamar a Cacá Para sair Não Sério isso? Ai, meu Deus Me conta tudo Como é que foi? Ah, filho Não vou ficar aqui Ouvindo vocês falarem Da minha irmã Não Sou chato Sá Tchau Pois é, Júlia Você perdeu a aposta E agora vai ter que me pagar Um potão de açaí Mas como você conseguiu Sempre que você ia falar com ela Disse, você travava Ah, sei lá Foi tão fácil Me senti tão à vontade Nem parecia que eu tava falando com ela Parecia que eu tava conversando Com qualquer outra garota Ah, engraçado, né? Enfim Vamos lá que eu vou te pagar Seu açaí Porque você mereceu, viu? Demorou Vamos lá Já tô aqui fora te esperando, pai Mas como você descobriu Que eu tava na casa dos meus amigos, hein? O quê? Me rastreou pelo GPS? Ah, então por isso que você me deu o celular novo, né? Agora tá explicado Tá bom, já tô te esperando Tchau Também te amo Af Oh, moça, moça Você sabe em qual casa A pessoa que tava dirigindo Aquele carro branco entrou? Não sei não Mas faz igual o meu pai Dá um GPS pra ela Eu não Que ideia A gente tem que dar liberdade Para as pessoas E aí, Tobi Já marcou o dia do encontro com a Kaká? Ainda não Mas eu vou falar com ela hoje Quando a turma for na casa dela jogar Uno Ah Que bom que pelo menos um de nós conseguiu o que queria, né? Eu sequer consegui falar com o Peu Ah, tá vendo aí? Quem que é o lerdão agora, hein? Eu falei com a Kaká numa boa Sem tremer na base, minha filha E ela ficou muito afim de sair comigo Eu não queria ir num encontro com o Tobi, Antonella Por que você foi aceitar o convite se passando por mim? Ah, é que ele parecia tão legal Que eu achei que você iria querer Eu não O Tobi é maior mulherengo Todo final de semana ele sai com uma garota diferente Desculpa, eu não sabia Mas se você quiser, eu vou no seu lugar Bom que eu saia um pouco de casa Não, pode deixar que eu saia com ele Porque senão você vai acabar dando alguma má nota E ele vai descobrir que você não sou eu Você esqueceu que eu sou uma ótima atriz? Eu consigo muito bem fingir que eu sou minha irmã gêmea Ah, mesmo assim, pode deixar que eu vou Aham, eu acho que você gosta dele, né? Pode falar Eu não, aquele mulherinho Tô fora Ih, para de falar bobeira Pega o sal dentro do armário pra mim Tá bom Qual que é o sal aqui mesmo? Agora que o lanche tá pronto Vou te mostrar todos os meus amigos que viram aqui hoje E você vai ter que decorar todas as informações de cada um deles Tá bom, isso é moleza pra mim Se eu consigo decorar o roteiro de um filme inteiro Como por exemplo o modo helicóptero Isso aí vai ser muito fácil Então vamos lá Essa daqui é a Ana Eu acho que ela é bipolar Tem dia que ela tá feliz Tem dia que ela tá triste Ela imita cada coisa Um dia ela chega com tatuagem nova Outro dia com pinça Vamos ver qual vai ser a novidade dela hoje Mas assim, eu acho que essa rebeldia dela tem a ver com o pai, sabe? Prende ela demais dentro de casa E quando ela sai, fica monitorando ela, tadinha Ah, entendi Ela é a Ana do cativeiro Ai, para, Antonella Eu tô falando sério E presta atenção Tá bom, tá bom Essa daqui é a Júlia Ela tem uma quedinha pelo nosso irmão E acha que consegue disfarçar Mas todo mundo já percebeu Menos o tapado do Peu O que que tem eu aí? Nada não, Peu Você trouxe o refrigerante pro nosso encontro de jogos com a turma? Comprei sim, tá aqui Ah, então me dá aqui que eu vou guardar ali na geladeira Bom Ei, Antonella Como é que você vê esconder aqui em casa E deixa o seu carro parado bem aqui na frente? Desse jeito vai ser muito fácil de localizarem Nossa, eu nem pensei nisso Eu desliguei meu celular Não tô usando meu cartão de crédito pra eles não me encontrarem Mas eu esqueci completamente do carro Pois é, porque tem uma mulher esquisita Acampando bem paradinha assim do lado dele Esperando você aparecer Mulher esquisita? Não será que é minha mãe Como que ela é? Olha aqui Eu tirei uma foto dela sem ela perceber Ah, essa é uma foto maluca que eu tenho Ela me persegue em todos os lugares que eu vou Aonde eu tô, ela me encontra Eu não sei como que ela consegue isso Inclusive, foi ela que tirou aquela foto minha de moletom E me expôs na internet Pois é, né Mas eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de tirar o seu carro de lá Mas outra hora, né Porque eu acho que eles já chegaram Cacá, vai lá pro quarto e Antonella Vai lá atender o portão, Antonella Mas e se a forma maluca me ver Mesmo estando disfarçada de Cacá Ela pode me reconhecer Hum, é mesmo, né Deixa que eu abro o portão Ai, finalmente vou poder ler meu livro de romance em paz Enquanto a Antonella se passa por mim Nossa, tem uma irmã gêmea tão boa Ei, Ana Ei, Peu Nossa, mas que cara esquisita é essa? Se bem que você sempre tem cara esquisita, né Mas o que aconteceu? Você lembra daquela mulher esquisita que tava vigiando o carro branco ali? Sei, o que que tem? Ela acabou de quebrar o vidro do carro Entrou dentro dele e foi embora Eu acho que ela acabou de roubar ele na minha frente Nossa, eu preciso contar pra... Pra... Pra anta da polícia Eu preciso ligar pra polícia Mas você sabe a placa do carro? Não Então não vai adiantar nada, né Hum, pior que é mesmo, né E aí, Ana Ei Ei, Peu, beleza? E aí, meninas, beleza? Beleza E aí, cunhadão? Aff Como assim, cunhadão? Ah, você não sabe? A Cacá e o Tobi vão sair do encontro É sério, Tobi? Sim Me conta, vai Como que isso aconteceu? Claro Vamos entrar que eu te conto tudo lá dentro Mas olha só Não é pra ficar fazendo piadinha na hora do jogo, não Beleza? Tá bom Vamos, vamos Ué Mas me espera aí, né, gente Por que será que eles estão indo tanto desse jeito? A jogatina de hoje deve estar muito divertida Ah, eu vou lá espiar Não, gente Espera, espera É sério Tobi parece nome de cachorro Ah, gente É que meu pai é fã do filme Homem-Aranha de 2002 Aí ele decidiu homenagear o artista Tobi Maguire Que fez o Homem-Aranha E me deu esse nome Mas o nome dele é Tobi Não Tobi É engraçado mesmo Ah, tá, tá, tá Ai, gente Eu nunca reparei nisso Nem eu, você acredita? Nossa, Cacá Ai, você tá tão engraçada hoje Eu não conhecia esse seu lado Pois é Você tá engraçadinha demais Parece até outra pessoa Ai, gente Foi só uma piada Ganhei O quê? Como assim você ganhou? Gente Vocês não perceberam, não Ela tirou o cinturão do Piu É mesmo Ele tinha mais 100 vitórias seguidas E ela tirou Com 4 ainda Ai, Bel Eu tava torcendo tanto por você Mãe Como assim torcendo? O jogo é individual Cada um por si Ah Ai, mas enfim Ô, Cacá Me conta O que você tá fazendo Pra se tornar essa pessoa melhor Porque eu também quero, né? Apesar que eu já comecei Olha meu piercing lobo Ai, eu tô linda Não tô Ah, para, gente Eu não mudei tanto assim Como não? Você do nada ficou mais engraçada Divertida E boa nos jogos Nossa Eu sou tão sem graça assim Sem falar Que você não ficou falando Daqueles livros De romances chatos Que você fica lendo Realmente Agora você tá muito mais legal É, eu acho que eu sou chata mesmo Pois, pra mim Você sempre foi legal E não precisava mudar em nada Obrigada, Tobi Pelo menos você, né? Gente Olha isso aqui Ai, nossa, Ana De novo? A gente não pode nem jogar Você só fica aí nesse celular Mas é uma notícia importante É sobre a Antonella Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui, ó Carro roubado de Antonella Foi encontrado sendo dirigido Por uma mulher louca Ai, meu Deus Passa, passa, passa Olha aqui, tem mais, ó Enquanto estava sendo algemada Pelos policiais Ela gritava Eu sou a fã número um da Antonella Eu tenho o direito De dirigir esse carro Totalmente Desequilibrada Não pode ser Me empresta Toma Bem feito Quem mandou roubar a carro dos outros Foi presa Espera aí, gente Esse carro E essa mulher esquisita Era o que estava aqui na frente da sua casa, Peu Será, gente Que a Antonella está em alguma casa aqui por perto? Ah, gente Vamos ficar de fofoca ou vamos jogar? Me dá as cartas aí logo Pra gente voltar a jogar lá E eu ganhar esse trem logo Isso, Peu Vamos jogar Toma Ai, vamos Toma aqui Boa, Peu Conseguiu despistar bem na hora E eu achando que você era um tapado Ai, mas eu vou ler meu livro Não entendi a Cacá Ela é esquisita Falou que não queria sair com o Tobi Porque ele é mulher, hein? E acabou saindo Pois é Mais esquisita é o Tobi Quando ele conversa com você achando que você é a Cacá Ele fala numa boa Mas quando a Cacá de verdade parece que ele trava Você já reparou? E lá você pode misturar até três sabores de sorvete pra bater no milkshake Sério? Nossa, desde quando eu comecei minha dieta eu não tomo milkshake Ai, que saudades Ué, Cacá, como assim? Toda vez que eu chego aqui você tá tomando um milkshake ou então um açaí E outra? Desde quando que você faz dieta? Eu não sei É que tem três dias que eu comecei Ah, Cacá, você sempre inventa uma coisa nova pra fazer, né? Mas então, o que você acha da gente ir lá na sorveteria agora pra você conhecer? Ah, claro Vamos sim Só vou ali no quarto trocar de roupa Tá, mas não demora não, beleza? Nossa, que pressa, hein? Ah, é que faz muito tempo que eu tô esperando por esse dia, né? Ai, que fofo Mas eu vou lá me trocar então Tchau Beleza É, mano Só você mesmo pra querer levar Cacá pra comer Por quê? Ela é um saco sem fundo Você vai gastar uma nota com ela Gastar não Investir, né? Se você tá falando Ah! Tá tudo bem aí, Cacá? Shhh Fala baixo O Toby tá aqui, esqueceu Tá sim Não foi nada não Você me assustou, hein? Nem pra bater na porta antes de entrar Desculpa Mas é que o Toby veio te buscar pro encontro Se troca e vai lá Ah, fi Eu tinha me esquecido desse encontro Eu nem queria ir Ah, então pode deixar que eu vou no seu lugar Tá bom Pode ir Ah, tomara que o milkshake de lá seja tão bom como ele falou Pensando bem Deixa que eu vou Eu vou até trocar de roupa aqui Oh, Peu Que jogo é esse aí? Zelda Mas... Por que você não coloca uma armadura mais maneira nesse Zelda? Nossa, tá... Pai, é demais Esse não é o Zelda É o Link Zelda É a princesa que ele tá indo salvar Mas... Se você não joga com a Zelda Por que o nome do jogo é Zelda, então? Não tinha que ser Link? O nome do personagem com que você joga? Não entendi, não Ah, deixa pra lá Ei, Tobi, vamos? É... Vamos Mas e aí, eu demorei? Não, demorou não Você andou até rápido Então, me conta mais sobre essa nova sorveteria? Ah, é... Tem sorvete lá Ué, Tobi, o que aconteceu com você agora? Você tava normal, agora tá nervoso? Não sei Então vamos Eu tô doida pra tomar um milkshake Desde ontem que eu não tomo Ué, mas... Você não falou que faz três dias? Ah, é... É que... Eu tô com tanta vontade Que parece que já tem três dias que eu não tomo Ah, tá... Esquisito Vamos Ah, vamos, vamos É, agora que você falou, faz sentido mesmo Por que será que comigo ele fica super à vontade e com ela não? Mesmo ele achando que eu sou ela? Sei lá Deve ser que o subconsciente dele já reparou que vocês são duas pessoas diferentes Nossa, se for isso, estamos correndo um grande perigo dele descobrir qualquer hora que somos duas Pois é, eu acho melhor cair cada um fora nele e se afastar logo Tadinho, Peu, parece que ele gosta tanto dela Mas é o jeito, né? Não é mais um clichê com gêmeas Olha lá os dois pombinhos Será que eles vão começar a namorar? Ai, amiga, acho que eu não deveria estar aqui Por quê? É que... Ah, já sei, já sei A gente não deveria estar espionando o encontro dos nossos amigos, né? Não, é que... Ah, já sei É que se eles descobrirem, eles vão ficar sem graça Não, na verdade... Já sei Se fosse com a gente, a gente não ia gostar Não, não, não é isso Deixa eu falar Nossa, por que você tá falando assim comigo? O que eu fiz pra você me tratar desse jeito? O que eu quero dizer é que eu não deveria estar aqui por causa do meu pai Eu combinei com ele que ficaria fora de casa só 10 minutos E a gente já tá aqui há 11 Eu já estourei muito o meu tempo Ai, nossa, um minuto e você já tá se preocupando Eu tenho certeza que seu pai não vai ligar por causa de um minutinho É, acho que você tem razão Um minuto só é pouco Eita, pai Oi, pai Calma, calma Eu tô com a Júlia Desculpa por atrasar um minuto Você não tá brava porque eu atrasei um minuto? Então por que você tá bravo? Ah, porque agora já deu dois minutos, né? Ai, tá bom, eu já tô indo embora, pai Eu também te amo Tchau Nossa, Ana Eu não sei como que você aguenta isso, viu? Ai, amiga, é coisa de criação Você sabe como que é, né? Não, não sei, não Ai, deixa eu ir, deixa eu ir Tchau Ai, esse milkshake tá tão gostoso Que eu já vou pedir pra fazer outro Antes que o meu acabe Porque até ficar pronto você já viu, né? Ô moça, ô moça, faz outro pra mim Ai, Tobi Muito obrigada pelo convite E por pagar o lanche, né? Ah, não preciso agradecer não Foi um prazer, senhor Ah, não sei agradecer não Nossa, você tá tão quieto O que aconteceu? Ah, nada não Você acha mesmo? Você parece que tá nervoso, viu? Ah, é Eu tô mais ou menos Mais ou menos Por que isso? Você sai com tantas garotas Achei que você já estava acostumado Ah, é que com você é diferente Diferente como? Ah, é que assim De você, eu gosto Peraí, alguém me mandou mensagem aqui Ah, de boa Esquenta não Ah, é uma mensagem da Antonella Kaká, precisamos de você urgente Ei, Kaká, tá tudo bem? Tudo bem, sim Nossa, eu não queria ir embora agora Até que eu tô curtindo sair com o Tobi E esse é o meu sexto milkshake ainda É uma pena eu ter que ir embora logo agora Você tem certeza de que tá tudo bem mesmo? Tá fazendo uma cara esquisita Tá sim, mas eu vou ter que ir embora Mas como assim? Você acabou de pedir mais um milkshake aqui, ó Ah, mas não tem problema Você leva lá em casa pra mim Eu preciso ir te abrir Não, espera Kaká, espera Nossa, tem algo muito estranho com a Kaká Uma hora ela fala uma coisa Outra hora entra em contradição Parece até que ela tem duas personalidades Sem falar que tem horas que eu sinto que nem estou falando com ela E fico nervoso Outra hora eu fico super à vontade Deve tá acontecendo alguma coisa Ou é neura da minha cabeça Preciso descobrir Gente, cheguei Gente, que barulhada é essa? Que barulhada é essa? Ah, você volta demais? Não, 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 você quer ruim? Eu não, eu sou ótima Não, não, você quer ruim Gente, o que tá acontecendo? Dá pause aí, dá pause Tá bom, tá bom Ei, Kaká, nossa, esse jogo é tão divertido Ai, vocês estão jogando Eu achei que vocês estavam brigando com essa gritaria toda É, que a partida tava muito empolgante Mas e aí, o que aconteceu de tão urgente pra vocês atrapalharem meu encontro? Quer dizer, de eu tomar meu sexto milkshake É que eu tô com fome Faz alguma coisa pra eu comer lá Ah, você é muito folgado porque você mesmo não faz Não dá, eu tô jogando Ah, eu não vou fazer nada não Nossa, mas eu também estou morrendo de fome Tá bom, eu faço O que você gostaria de comer? Pode escolher Porque eu sei fazer várias coisas saudáveis Como pizza, hambúrguer, batata frita, torta Eu sei fazer também sobremesas saudáveis Como pudim, mousse de maracujá Sei fazer um bolo de chocolate super recheado Brigadeiro Ai, eu acabei de sair de casa e ele já tá me ligando pra voltar de novo Nossa, que saco, não tenho nem liberdade Uai, o portão da Cacá e do Peu tá aberto? Será que eles esqueceram? Ou será que... Será que tão roubando a casa deles? Ah, eu vou lá descobrir E se tiver algum ladrão roubando lá dentro Eu vou descer a porrada nele Pra descontar toda a raiva que o meu pai me fez Ai, nossa A porta da casa também tá aberta Acho que estão mesmo roubando a casa Mas eu não vou deixar Preciso achar alguma coisa pra impedir os ladrões Que conveniente Um cabo de vassoura bem na hora que eu preciso Tá bom Eu não gostei E essa roupa é feia demais Essa voz é da Cacá Ela tá em casa sim Mas com quem será que ela tá conversando? Eu sei que é feio Mas é o que eu tenho Nossa Por que a maioria das suas roupas São de homem? Que horror É que eu fico com as que não servem mais no pêl Ué Ela tá falando sozinha? Ela mesma pergunta e ela mesma responde? Ah, isso tá muito estranho Eu vou descobrir agora o que é Mas você, irmã mais velha Você que tinha que ganhar roupas novas E ele usar as suas Eu uso a roupa dele numa boa Mas se fosse ao contrário Imagina como seria engraçado Não gostei dessas roupas Seria engraçado mesmo Nossa A Cacá é esquizofrênica? Cacá Posso entrar? Peraí Eu tô trocando de roupa Esconde, esconde, esconde Ai meu Deus Ah, para, Ney Eu sou mulher também Não tem problema se trocar na minha frente Pode entrar, Ana Já me troquei Aqui Você tava conversando sozinha? É tipo isso Como diz minha avó Tava pensando alto Ah, tá Deixa eu ir ali conversar com o Peu Ai, é hoje que eu vou falar pro Peu Que eu gosto dele e chamar ele pra sair Gente Por que que eu tô conversando sozinha no meio da rua? Ai, acho que eu tô andando demais com o Tom Tô até pegando as maninhas dele Ai O pior é que eu continuo falando E continuo conversando ainda Vem, Ana É por aqui Me segue Calma Eu já tô indo Se eu soubesse que você era tão ruim assim Eu não tinha chamado você pra jogar Ai, calma, né Eu sou acostumada a jogar no celular Não nesses controles esquisitos aqui Ei, como é que você fala da Nintendo, viu? Não fala assim dela, não É Eu que não entendo como você consegue jogar Com esse controle feio e esquisito, credo Cacá, vai lá atender Eu tô ocupado Ai, Peu Acho melhor você ir atender, viu? Porque a Cacá tá trabalhando tanto nessa casa Que eu acho que ela tá ficando louca A hora que eu cheguei Ela tava falando sozinha Ah, que nada Ela tava era com... Não, quer saber? Deixa eu ir lá Ah, ei, Júlia, beleza? Beleza É, podemos conversar? Quero falar uma coisa com você É claro, vamos sentar ali E aí, o que você queria falar comigo? Então, Peu A gente se conhece há muito tempo, né? Aham Então, e tem coisas que a gente só percebe com o tempo Então, o que eu quero dizer? Então, é que... Ô, Peu Você vai demorar muito aí Entra logo Essa é a voz da Ana? É sim Nós estamos jogando junto Ela é seu Player 2? Que papo é esse de Player 2? Nós só estamos... Ai, deixa, deixa Vai lá jogar com ela Eu vou embora Espera, Júlia Ué Será que ela ficou com ciúmes? Ou será que só tava com vontade no banheiro? Não Ai, aquela bruxa sabe que eu gosto dele E quer ser Player 2 no meu crush? Ué O que é que tem de mais e eles jogarem junto? Não, seu burro Eu acho que ela tá ficando com ele Você tem certeza disso? Eu acabei de falar que eu acho E eu quero que você descubra pra mim Tem como você ir lá agora? Ah, Júlia Tô esperando a entrega de uma surpresa que eu comprei pra Cacá E outra Tô dando um trato no carro aqui, ó Passando um pretinho no pneu pra ficar bonitão, hein? Vai dar pra ir lá, né? Não tem problema Eu fico aqui esperando e termino pra você Mas eu vou ter que ir lá a pé? Ai, pelo amor de Deus, né? A casa deles fica literalmente ali na esquina Ah, tá bom Eu vou lá Espera eu, tá? Espera que eu já volto Nossa, você pobre é tão ruim Olha o tipo de coisa que tem que fazer Lavar essas vazias nojentas E ainda vai acabar com a minha unha Uma já quebrou e tá saindo os esmaltes Ai, eu não acredito E aí, Cacá Alguém esqueceu o portão aberto Por isso que eu cheguei e entrei Mas eu fechei lá, tá? Ei, Tobi Não tem problema E obrigado por fechar Já tá aí trabalhando de novo, hein? Pois é Eu tô criando coragem ainda Mas é que eu gostei muito do nosso encontro de ontem, hein? A gente tem que marcar outro Claro, claro Só que assim Como você foi embora do nada Eu acho que ficou faltando uma coisa O quê? Espere aí que eu vou te mostrar Então, eu acho que ficou faltando isso Ai! Ai, nossa! Cacá, desculpa Ai, foi mal Não era a minha intenção, não Na verdade, a minha intenção era essa Será que ele trouxe o milkshake que eu não tomei? Ai, tomara que seja isso Ei, Cacá Tá tudo bem? Tá sim É que eu não esperava por isso Mas que cara esquisita Você não gostou, não? Na verdade É, eu gostei sim Ah, quer ver que a Antonella vai querer tomar o meu milkshake? Mas deixa eu começar a lavar essas asilhas aqui Quando eu terminar a gente conversa sobre isso O que tem pra conversar sobre o milkshake? Ai, minha maninha é muito boba, viu? Vamos fazer o seguinte Eu vou lá em casa e depois mais tarde eu volto aqui Que eu tenho uma surpresa pra você Mas já não foram muitas surpresas por hoje? Essa foi boa Mas deixa eu ir lá e depois eu volto, tá? Tchau Tchau Ai, eu preciso conversar com a Cacá E aí, cadê meu milkshake? Que milkshake? Não precisa despistar Eu sei que o Toby trouxe um pra mim Do que você tá falando? Você tomou, né? Ah, mas não tem problema não Nossa, Peu A gente tá jogando há um tempão aqui E até esqueci do meu celular Peraí Ai, meu Deus Tem trezentas mensagens do meu pai aqui Tô ferrada Calma, que desespero é esse? Ai, acho que eu vou ficar um mês sem poder sair de casa Eu preciso ir embora, Peu Calma, agora que você tá ficando boa no jogo? Vamos jogar só mais uma fase Não posso, não posso Tem que ir embora Tchau Então, eu queria conversar com você sobre o Toby Eu já ouvi Ele disse que mais tarde tem uma surpresa pra mim, né? Ai, esse Toby Tô começando a ver ele com outros olhos Como assim? Ah, é que eu tenho observado as atitudes dele E tô começando a gostar dele também Como assim também? Quem disse que eu tô gostando dele? Que viagem Não estou falando de você Tô começando a gostar dele também Igual ele gosta de mim Entendi Pois então, acho melhor você receber a surpresa quando ele vier Tudo bem, pode ser Gente A Cacá continua falando sozinha Nossa Ela é mesmo uma lunática E falando em lunático Deixa eu ir embora logo antes que o meu pai vem me buscar E aí, Toby? Passei pretinho nos quatro pneus Ficou perfeito Já recebi sua encomenda Tá lá dentro, tá? Agora me fala o que você descobriu Oh, ficou top mesmo, hein? Mas é que Sabe o que é? Eu... Eu esqueci de perguntar ao Peu Nossa Você é lerdo demais Mas pode deixar que eu vou descobrir isso pra você Porque missão dada é missão cumprida Aham, sei Tá bom, vou te esperar lá fora Tchau, beijo Quem era, Cacá? Ah, é o Toby Ele disse pra eu esperar ele lá fora Que tem uma surpresa pra mim Mas como ele vai trabalhar Não dá pra ele entrar Ah, tá Ah, deixa eu ir lá então Mas deixa eu responder a Júlia aqui Que ela já mandou muita mensagem Ah, tá bom Vai lá Mas na hora que você voltar Faz um lanche pra mim Que eu tô morrendo de fome Mas a Antonella tá dormindo O que que tem a ver? O que que tem a ver é que eu vou só preparar o lanche quando ela acordar Ok, eu vou lá acordar então Ah, não faz isso Ela tá tirando o seu soninho da beleza Ela tem que dormir uma horinha por dia Todas as tardes pra realçar sua beleza Por que você não faz isso também? Você tá precisando Você tá me chamando de feia, Peu? Claro que não Mas no seu caso, pra funcionar Você tem que dormir pelo menos umas 90 horas Ah, vai cagar, menino Deixa eu ir lá Ei, Cacá Ei, Tobi, tudo bem? Beleza, e você? Eu tô bem E que essas roupas aí? Você tá de social, chinelo e boné? Ah, eu sempre vou assim pro meu serviço Ah, é mesmo A gente se conhece há tanto tempo E você nunca me falou do que você trabalha Ah, então Eu trabalho naquele negócio lá Sabe que você vai lá e faz umas coisas E depois você vai embora e recebe Mas enfim Eu vim aqui pra te fazer essa surpresa Ai, Tobi Obrigado Nossa, eu não acredito Em continuação do livro que eu tô lendo Eu sei, por isso que eu comprei pra você Ai, eu amei Que isso, Tobi? Nossa, por que você ficou todo nervoso assim? Não sei Tem hora que eu tô com você que eu fico super à vontade Mas tem horas como essa de agora Que eu fico super nervoso O meu coração parece que vai explodir Ai, minha mão começa a suar frio assim Não sei explicar Para de exagero, né Tobi? É sério Aquele dia que você me abraçou no sofá Eu nem senti isso É que aquele dia Era minha irmã gêmea É, pela cara que você fez Você não tá acreditando, né? Eu tô falando a verdade Ou, esse abraço que você me deu Foi mais intenso do que aquele beijo Que a gente te deu aquela hora O quê? Mas, o beijo? É, esquisito isso, né? É Não acredito Ele e a Antonella se beijaram Não acredito, Antonella Que você beijou o Tobi Se passando por mim Na verdade Foi ele quem me beijou Quem beijou quem? Agora não importa O que importa é que eu fiquei chateada Nossa, Cacá Me desculpa Eu não planejei isso As coisas saíram do controle E outra Se você tivesse me falado antes Que gostava dele Quê? Quem disse que eu gosto dele? Você disse Eu nunca disse isso Disse sim As palavras exatas que você falou Foram Ai, esse Tobi Tô começando a ver ele com outros olhos Como assim? Ah, é que eu tenho observado as atitudes dele E tô começando a gostar dele também Pois é Eu falei que eu estava começando a gostar Agora que eu descobri que ele te beijou Não tô mais Então por que você está tão irritada já que não gosta dele? É que você estava se passando por mim E agora ele acha que me beijou Sendo que eu não beijei ele E nem em ninguém Nem o quê? Nada não Agora fala Já disse Não é nada Deixa isso pra lá Ah, coleana Vamos lá em casa terminar de jogar A gente zera rapidinho Tipo umas Seis a sete horas O que você acha? Não vai dar, Peu Meu pai me colocou de castigo Essa foi boa Ah, qual é a graça? Você tá falando sério? Sim Por quê? Isso não faz o menor sentido Você já é maior de idade É cheia de tatuagem Outro dia chegou com um trem horroroso Enfiado no meio do nariz Piercing O nome daquilo é piercing Isso, esse porcaringa aí Quer dizer então que você pode mudar a aparência toda E não pode sair de casa? Isso, Peu É isso mesmo É por isso que eu faço essas coisas, sabe? Pra ver se o meu pai se toca Mas parece que não tá funcionando Entendi Mas você já conversou com ele sobre te dar liberdade? Não Você não acha que seria melhor conversar sobre isso Do que ficar mudando o seu visual? É Agora que você falou Eu nunca tinha pensado nisso Talvez teria sido melhor do que fazer as tatuagens, né? E você tem dúvida? Ai O pior é que tatuagem não sai mais, né? E você tem dúvida? Espera aí que eu vou lá conversar com ele Aí eu te ligo pra falar se eu vou poder ir jogar, tá bom? Mas aqui Será que a Júlia não vai ficar com ciúmes? Porque você sabe, né? Ela tem uma quedinha por você De onde você tirou isso? A Júlia é só minha amiga Ela não tá afim de mim Eu tô afim do Peu e todo mundo sabe Se a Ana tiver dano em cima dele Ai, eu não sei o que eu vou fazer com ela Mas eu não respondo por mim Ah Eu é que não respondo por mim, viu? Ai, Tobi Obrigada pelo apoio Não Tô falando isso porque Quando eu fico com a Cacau Eu não consigo me controlar Tem hora que eu fico super à vontade Tem hora que eu fico nervoso Da última vez minha mão tava suando frio E meu coração parecia que ia disparar Quer dizer, tava disparado Parecia que ia explodir Só de falar dela eu já fico nervoso, tá vendo? Ai, isso é porque você é frouxo Quê? Não, não É que você é meio doido, né? Eu doido? Por quê? Por quê? Ah, ó Você foi lá na casa do Pelma Poder resolver um negócio pra mim? Que eu te pedi, lembra? E você esqueceu É, verdade E tem esse negócio da Cacau Eu acho que tá faltando um parafuso nessa cachola, viu? Só pode ser isso É, pensando bem faz sentido Deve ser por isso que no meu serviço... Quer dizer, não, nada Ai, para com isso! É mesmo, Tobi Até hoje eu não sei com o que você trabalha É mesmo, né? Não vai falar, não? Ah, tá Eu trabalho com aquele negócio Que você vai lá E que você pega e faz E recebe por isso Mas é que eu tava pensando Eu vou lá na casa do Pelma agora Pra descobrir qual que é o rolo dele com a Ana pra você Beleza? Vou lá Não, peraí Pera, me fala com o que você trabalha Ah, é qualquer negócio lá de sempre Deixa eu ir lá ver esse tempo Deixa eu ir lá Não, peraí Ah, louco Nossa A Ana tá demorando pra retornar Eu vou ligar pra ela Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal Uai Como assim, caixa postal? Eu acabei de ligar pra ela Ah, quer saber? Depois eu ligo pra ela de novo Nossa, Antonella Você não lavou as vasilhas direito Eu tive que colocar tudo na pia de novo pra lavar Porque, olha isso Como não? Eu usei a bucha Passei água E ainda usei esse shampoo de coco Ai, Antonella, bobinha Isso não se chama shampoo de coco Isso chama detergente E deu pra notar que você usou mesmo Tava cheio e agora tá quase na metade É que a sujeira não queria sair Então eu tive que usar muito Ai, ai É que panela a gente usa palha de aço Olha isso aqui Me desculpa Eu nunca tinha feito isso Agora eu entendo como a vida da minha governanta Alfredo era difícil Nossa, que mulher incrível Ei, meninas Vocês não fazem ideia do que a Ana me falou O que? Ela disse que a Júlia é afim de mim Vocês acham que é verdade? Não, claro que não Né, Cacá? Pois é A Ana tá viajando, né? Deixa eu ir jogar Ué, esse portão da casa do Cacá tá aberto de novo Será que tá com algum problema na fechadura? É sério que ela é afim dele já tem 4 meses? E os dois não deram em nada? Sim, e eu não sei quem é mais lerdo Ele por não notar Ou ela por não se declarar pra ele Verdade Verdade Ei, Cacá, como vai? Tom, e o que você tá fazendo aqui? Ai, gente Eu acho que a Júlia tem razão Eu devo estar ficando doido Eu tô vendo duas de você Você não está ficando doido, bobinho Nós somos duas mesmo Ai, é emoção demais pro meu coração Ai, que bom que você acordou Você tá bem? Sim Que bom que você tá bem, né? Porque agora eu tô com a coluna doendo De ter carregado você Agora que você acordou É hora de esclarecer as coisas Nossa, agora eu lembrei porque eu desmaiei Não, espera aí Eu vou ligar pra Ana E pra Júlia Pra elas virem aqui A gente poder contar tudo de uma vez só Senão vai ficar ligando pra uma E vem, tem que contar tudo de novo Não, a gente liga pras duas Vem aqui E a gente conta tudo É verdade Vamos fazer isso E essa é toda a história Eles não contaram pra vocês Porque eu pedi Mas agora eu me sinto aliviada De vocês saberem toda a verdade Porque eu não aguentava mais Vestir aquelas roupas horríveis da Kaká Nossa, como que a gente não percebeu Que ela era Antonella E não a Kaká, hein? Ai, eu não acredito Que eu tô presa aqui em casa E não posso ir aí Dar um abraço na Antonella Eu sou tão fã dela Ah, agora eu entendi Então eu só fui um fantoche Na mão de vocês duas, né? Desculpa, Toby Essa não foi nossa intenção Ah, mas Afinal de contas Era qual de vocês duas Aquele dia na cozinha? Era eu É, agora eu entendi tudo E é muita informação pra processar Eu vou embora Sai, sai da frente, menina Gente, cheguei Uai Você não tá fazendo chamada de vídeo Lá na sua casa agora? E deveria ter ficado lá Af Ah, eu desobedeci meu pai e vim Eu não podia ficar sem ver Antonella, Manoela de perto Ai, Antonella, Manoela Eu sou tanto Sou fã Ai, tá me apertando Eu tô ficando sem ar Desculpa Ai, Deus Que bom que você veio, Ana Vamos jogar uma partidinha? Ah, tchau, gente O que foi, gente? Que caras são essas? Af O que foi que eu fiz? Você é burro, hein? Só pode Ah, pelo amor de Deus É lerdo demais Isso aí é devagar, viu? Vou te contar Gente, não entendi foi nada Ei, Antonella, Manoela Ai, Ana, que susto Ai, que bom que você saiu do banheiro Desde a hora que a gente chegou Você tá aí dentro? Ah, eu tava tomando banho, né? Ah, tá Vem jogar com a gente Claro Só uma vestir roupa Espere aí que eu vou com você Nossa, coitada da Antonella A Ana não dá sossego pra ela mais Pois é E pra piorar Aquela maluca saiu no meio do jogo E levou as cartas Ah, foi mesmo Ô, Ana Traz essas cartas aqui E agora o que eu faço? Eu beijei foi a Antonella E perto dela eu fico mais à vontade Sem falar que parece que ela gostou E eu acho que com ela eu tenho chance Por outro lado Eu sempre gostei de verdade Foi da Kaká E com ela um simples abraço É muito mais intenso Ai, o tempo passou Sinal vermelho A Ana falou pra esperar Que ela vai jogar Quando a Antonella for jogar também Ah Não vou jogar mais hoje não O Toby não veio A Ana tava acalhando Hoje tá muito chato É mesmo Por que será que o Toby não veio hoje? Deve ser porque ele descobriu Que beijou a Antonella Achando que era você E como ele fica nervoso Perto de você Mas não perto dela Ele deve tá pensando Com qual ele vai namorar O que não faz nenhum sentido, né? Já que a Antonella é bonita E você é baranga Até parece A Antonella não iria aceitar Namorar com ele O quê? Você aceitaria namorar com o Toby? Sim, o beijo dele Me deixou apaixonada Foi melhor do que o beijo do Meinar Mas a Kaká Ela não gosta dele também? Ela me disse que não Depois que descobriu o nosso beijo Perdeu o interesse por ele Completamente Eu acho que você tem que ser sincera Com seus sentimentos Porque se os dois acabarem juntos Você vai acabar sofrendo Ai, eu já falei Que eu não gosto dele Que bom Porque a Antonella é mais bonita E acho que ele vai escolher ela mesmo Mas mesmo achando a Antonella Mais bonita Ele gosta é da Kaká Como que ele pode gostar dela, gente? Só anda descabelada E com roupa esquisita Ah, Peu Não que eu esteja preocupada De ele gostar de mim ou não Pra mim tudo faz Mas eu tenho meu charme É, Peu Ela pode ser esquisita Ter mau gosto Se vestir como uma mulher desleixada Não arrumar o cabelo Gostar de ler livros idiotas Enquanto faz uma cara de retardada Mas mesmo assim Ela tem seu charme É... Obrigada? Então, o que acha? Olha, eu acho que se você tá afim dele E a Kaká não se importa Você deveria partir pra cima É... Obrigado pelo conselho Você parece mesmo entender as coisas Claro, né? Você nunca deve fazer tatuagens Ou colocar pierces Na tentativa de resolver os seus problemas Hã? Como assim? Do que você tá falando? Não Nada não, nada não Esquece Nossa, como você não percebeu Que pode ser por esses motivos Que ele não veio? Eu percebi sim Foi só uma pergunta retórica Pergunta retórica nada Você não enxerga um palmo Diante do nariz Isso sim Ai, ai Olha aí o que tá falando, Júlia Pois é, Peu Você é meio bobinha às vezes Mas eu acho isso charme Do que vocês tão falando? Tá vendo? É um lerdão mesmo Nossa Ah, quer saber? Vou jogar bijolinha Vamos sentar lá na rua, Júlia? Vamos Cacá 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 Obrigado Ninguém procurou o significado Você me respondeu Roubando as pessoas na Universal Nossa, será? Faz todo sentido Ó, usa roupa que não combina Você, Antônio Eu sento nela Eu vou levar pra ela Ana, por favor Tem sim Antônio Antônio Mulher velha daquela? Mulher velha daquela? Conheço O quê? Ai, meu Deus Tá bom Tá bom, tá bom Ai, o que aconteceu? Ai, era a mãe do Toby Ele sofreu um acidente de carro Ai, meu Deus Vamos lá falar com a turma Pra gente ver ele Vamos Vamos, entra Nossa, a mãe do Toby É muito legal, né? Ela recebeu a gente super bem Na casa dela Pena que o Toby só ficou dormindo É, é verdade Mas sabe o que eu reparei também? Que a parede do quarto do Toby é rosa Eu também reparei tanto Que eu até tirei uma foto Porque depois que ele melhorar A gente vai zoar muito ele Vamos ver Mas é que, gente Falando sério A Cacá ficou super abalada Vocês viram? É verdade Ela nem quis ir embora pra gente, né? Ficou lá cuidando dele lá Mas e a Antonella? Ela também ficou preocupada? Só que não pôde vir Porque tem que ficar escondida Em casa Eu acho que ela ficou feliz e aliviada Porque agora você deu um pouquinho de sossego pra ela Ah, nada a ver isso Eu e a Antonella somos AF Amigas forever AF mesmo, né? Que aguentar você Ai, Toby, que susto você me deu E gostaria que fosse com você E gostaria que fosse com você o meu primeiro beijo Tom, você tá me ouvindo? Sim, Cacá Eu ouvi tudo Você ouviu tudo? Que isso Você é bebê, hein? Ai, ai Ai Não posso nem rir que eu sinto dor Ai, ai, ai Meu Deus, que vergonha Cacá Não precisa ficar com vergonha Você sabe que eu também gosto de você E... Vai ser um prazer te dar seu primeiro beijo Mas eu quero saber uma coisa Você... Aceita namorar comigo? Namorar? Ai Vamos, gente Temos que nos apressar Pra poder terminar de arrumar essa festinha pro Toby Porque ele tá quase chegando com a Cacá Eu tô enchendo mais rápido que eu consigo Nossa, Ana Já tem 30 minutos E você encheu só isso? Foi É que eu tenho dificuldade, ó Não enche Vou lá ver se o Peu terminou de fazer o cartaz e já volto Tá bom Nossa, Cacá Eu não vejo a hora de contar a novidade pra turma Ai, eu também Eu não aguentava mais esconder durante esse tempo todo Mas vai valer a pena, viu? Quero só ver a reação deles Ah, mas assim Foi até bom guardar isso pra gente contar junto Porque senão eles iam ficar achando que você aceitou namorar comigo só por pena Só porque eu sofri acidente Ah, será que eles iriam pensar isso? Ah, não sei Mas de qualquer forma Vai ser muito bom fazer essa surpresa pra eles Eu adoro fazer surpresas Ah, que bom saber que você gosta de surpresas Uai, por quê? Nada não Você tá preparando alguma surpresa pra mim? Não Ah, tá Oi, Peu Você terminou de fazer o cartaz de boas-vindas pro Toby? Fiz Tá aí Hã? Cadê? O quê? Isso aqui é o cartaz que eu pedi pra você fazer? Mas cadê a cartolina? Isso aqui tá uma porcaria Já sei Você fez de qualquer jeito só pra poder voltar a jogar, né? Eu não Eu fiz o melhor que eu pude Você tem visto as notícias nos jornais? Sua mãe tá muito preocupada com você Não vi, não Desde quando eu cheguei aqui Eu não entrei na internet E as TVs daqui não pegam os canais Só serve pra ligar videogame do Peu Pois é Tem até um vídeo dela chorando e pedindo pra você voltar pra casa Não Sério? Sim, quer ver? Eu vou te mostrar Bora Deixa eu ver Aqui, ó Assiste Antonella A mamãe te ama Minha filha Volta pra casa Desculpa ter te deixado de castigo E ter te obrigado a casar com Meina Perdoa, mamãe Volta pra casa É Esse aqui vai ter que servir mesmo, né? A gente não tem tempo pra fazer outro Eles já tão quase chegando Júlia Queria te perguntar uma coisa O que, Peu? As meninas me falaram Que você gosta de mim Isso é verdade? Nossa Não parece que minha mãe tá fingindo Pois ela é uma péssima atriz Sério? Eu achei que você tivesse aprendido tudo com ela Sim, eu aprendi com ela Mas como dizem, né? Quando a pessoa não é boa pra fazer Ela é boa pra ensinar E esse foi o caso com minha mãe Ah, mas... E agora? O que você vai fazer? Bom, ver minha mãe chorando assim O que me resta é voltar pra casa Ué? Mas e o Tobi? Você desistiu dele? Na verdade Depois que eu fiquei esse tempo todo sem ver ele Eu descobri que realmente eu não gosto dele Eu só achei que gostei Porque eu fiquei com alguém Que me lembra muito ele Ah, é mesmo? Mas quem é? Ah, um cantor que eu fiquei aí Eu fiz uma participação num clipe com ele e tal Ah, mas aí fica difícil, né? Você já gravou com o Justin Blybli Com o DJ Deslock E até com o Wesley Timidão? Então, foi o... Ai, não, só, tá? Ai, é a Cacá que tá ligando Oi, Cacá Ei, Antonella Já estou chegando em casa com o Tobi E a gente tem uma surpresa pra vocês, hein? É, é, temos uma surpresa pra vocês A turma já chegou toda aí? Entendi Tá tudo conforme o plano Ah, tá Então tá bom, tchau Tá todo mundo lá Oh, demorou Vamos pegar eles de surpresa É, e bota surpresa nisso Bora, então Bora É, Júlia Você tá bem? Ah, tô sim Mas por que você resolveu me perguntar isso só hoje? É que assim As meninas, elas me falaram isso tem um tempo já E eu fiquei pensando nisso, sabe? E eu acho que eu tô começando a gostar Gente, gente Eu acabei de ouvir a Cacá e o Tobi entrando no portão Vamos, vamos? Ah, tá Vamos? Ah, vamos então Ah, sei lá Surpresa! Ah! Uh! Ah, gente, que susto! Ah! Nossa, gente Cês são fogo, hein? Eu achei que eu ia surpreender vocês Se nós vocês me surpreenderam primeiro E você sabia, né, senhorita? Ah! Surpreender a gente? Sim, temos uma coisa pra contar pra vocês O quê? A gente tá namorando! Ah, até que enfim vocês dois se resolveram Vocês tão me esperando falar alguma coisa? Sim! Tá bom E aí, Tobi? Ficou caro pra arrumar o carro? Ah, Fipeu Você é muito insensível Você é sem coração Sem alma Seu frio Ah! Eu lá quero saber de namoro da minha irmã Me fala logo do carro E aí? Já arrumou ele? Você quis dizer ela, né? Porque o meu carro é fêmea Por que você acha que eu trato com tanto carinho? Carro fêmea? Sim! O nome dela é Juju Civic Ah! Então quer dizer que o seu carro é uma mulher Que te carrega nas costas, né? Não deveria chamá-lo de mãe, não? Ai, essa foi boa, Pêu Você é tão engraçado Não! Porque eu sou independente Mas se fosse no seu caso Você poderia chamar de Cacá, né? Já que ela sim te carrega nas costas Nú! Ai, que isso, Tobi Não fala assim com ele Ela é minha irmã mais velha Ela tem o dever de cuidar de mim Meu pai que falou Ô, Pêu, não, cara Desculpa, desculpa mesmo Esses remédios que eu tô tomando Cara, tá me deixando meio assim Nervoso por qualquer coisinha Mas assim Ô, gente Todos vocês Muito obrigado de coração Por essa surpresa E pela recepção Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Tobi Agora que você tá bem e feliz Tem uma coisa que eu preciso saber O quê? Com o que você trabalha? É mesmo, Tobi Eu também quero saber Ah, tá bom, gente Peraí Eu vou contar tudo pra vocês Mas primeiro Eu tenho que fazer uma ligação aqui pra uma pessoa Porque se eu falar Vocês não vão acreditar Então eu tenho que provar, né? Espere rapidinho Alô? Ô, chefe, beleza? Beleza Aqui, tem como você vir aqui onde é que eu tô agora? Eu sei que você é um cara muito ocupado e tudo Mas é que eu preciso de você Ah, vem? Tá, vou te enviar a localização no WhatsApp aí agora Tá, tchau Uai, pra quem você ligou? Pro meu chefe Isso eu ouvi Eu quero saber quem é o seu chefe Ah, é melhor esperar ele chegar Nossa, será que já é ele? Vai lá atender, Cacá Tá bom Não, espere, espere aí, Cacá Uai, Pio Por que não vai lá você? Você é mó folgado A Cacá não é empregada dessa casa, não, hein? Mas olha Eu tô jogando Eu não posso ir lá É por isso mesmo Desde a hora que a gente chegou Que tava rolando a fechinha E você ficou só no videogame Só jogando E a Cacá toda hora te dando comida na mão Você é muito folgado Eu nunca falei isso com você Porque antes eu não fazia parte da família Mas agora eu faço e falo na sua cara Então vai lá você Aff, tá bom Eu vou lá atender Mas só porque eu quero saber quem é Oi Pois não Oi Eu sei que a Antonella está aí E eu quero falar com ela Quem é você? Eu preciso entrar Sai, sai Você não vai entrar não Gente O que que tá acontecendo lá fora? Ai, gente Será que é meu pai que veio me buscar? Melhor a gente ir lá ver o que que tá acontecendo Eu não Eu vou ficar é aqui Porque se for meu pai Eu tô ferrada Vamos, vamos lá Vai Você não pode entrar Eu sei que a minha filha está aí Eu preciso Gente O que que tá acontecendo aqui? Eu quero entrar Ó Chega Para Oi, Cacá Eu sou sua mãe O que? Não é possível É sim Ela é nossa mãe Eu vi o vídeo dela chorando E mandei nossa localização Pra ela vir me buscar Mãe Vem Dá um abraço na sua mãe Ai, filha Me desculpa Me desculpa por ter sido ausente Todos esses anos Oi, gente Boa tarde O Toby está aqui Wesley Timidão é você? Antonella, Manuela O que você está fazendo aqui? Gente É o Wesley Timidão Um dos cantores mais famosos do momento Não acredito Pois então, gente É pra ele que eu trabalho Eu sou agente do Wesley Timidão Nossa E por que que você escondeu isso da gente? Ah, é porque o Wesley Timidão É meu irmão gêmeo Foi dele que eu falei com você, Ana Ele é um homem que realmente eu gosto Ah, agora eu entendi Porque ele parece tanto com o Toby Eles são irmãos Antonella, por que você nunca mais me ligou? A culpa foi minha Eu queria obrigá-la a casar com o Meinar E proibir ela de manter contato com você, Wesley Timidão Mas isso são águas passadas As coisas mudaram Minhas filhas Me perdoem Por tudo que fiz de mal Pra vocês Que é isso, Pê? Você tá chorando? Tô É que eu desliguei o jogo game Sem salvar o jogo Ai, que legal, né? No final todos ficaram felizes As meninas fizeram as pazes com a mãe Minhas filhas queridas O Toby e a Cacá ficaram juntos Assim como a Antonella, Manuela e o Wesley Timidão Pois é, mas você até agora não respondeu se gosta ou não de mim Então, na verdade, eu... Então, o que eu quero dizer é que eu gosto de você, sabe? Mas é que eu tava tentando te falar isso Mas eu não conseguia Porque sempre algo atrapalhava Eu não conseguia falar O quê? Sério? Sim, pode até ser que você não me corresponda Mas eu precisava falar isso Nossa, Pê, você é bem lerdinho, né? Ué, por quê? Olha lá! Oh, aí sim! Até que enfim, né? Nossa, eu tava torcendo tanto pra esses dois Ai, isso é tão emocionante! Isso quer dizer que você gosta de mim? Ah, Pê, deixa de ser lento, né? Muito lento, Pê! Ah, Pê, deixa de ser lento, né?